Sabe por que? Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frejinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Oh meu neném, eu vou ser todos os cantos É a Santana Oh que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina E fica perto da sua menina Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me deixou Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Que lindo! Que isso, Salvador! Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto aqui do seu pretinho A satana de tábua da feminina Salvador! Marília Mendonça! Tô chegando e chegou Já entrando, olhando e mudando Meus planos, o que é que tá rolando? Ele chegou na voadora E o coração tá de no golpe Foi pra lona Rancou de mim, minhas bebidas e a farra Só consigo pensar em serenata Se a mana se empobrega Me chama de Marília Mendonça ou de Falcão Meu show, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar a luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Me chama de Marília Mendonça ou de Falcão Meu show, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar a luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Eu sou brega com muito orgulho e vocês Ele chegou na voadora E o coração tá de no golpe Foi pra lona Rancou de mim, minhas bebidas e a farra Só consigo pensar em serenata Se a mana se empobrega Me chama de Marília Mendonça ou de Falcão Meu show, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar a luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Me chama de Marília Mendonça ou de Falcão Meu show, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar a luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Vem, chamar de Marília Mendonça ou de Falcão Eu sou, agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar a luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Meu Deus do céu, que lindo! A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer E aí, boa vista E aí, boa vista Aqui não! Igual eu preciso dele Na minha vida Ninguém vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só vocês assim vêm Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Marilhinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E olha só Você tentando andar na linha E o desejo sempre te empurrando Frequentemente Mente pro subconsciente Que é só uma saídinha Mas já tá voltando E essa volta demora E você volta Só segunda-feira Uma pausinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas Vai ser pouca Toma e love Eu queimo a roupa Um emember hoje Vai rolar A única roupa Vai ser de campo Porque a sua blusa branca De champanhe hoje Eu vou molhar Uma noite apenas Vai ser pouca Toma e love Eu queimo a roupa Um emember hoje Vai rolar A única roupa A única roupa Vai ser de campo Porque a sua blusa É branca De champanhe hoje Eu vou molhar Ai cê vai ter que tirar Ai cê vai ter que tirar Tira 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 Viva Senhor! E essa volta E essa volta demora E você volta Só segunda-feira Uma pausinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas Vai ser pouca Toma e love Eu queimo a roupa Um emember hoje Vai rolar A única roupa Vai ser de campo Porque a sua blusa Branca De champanhe hoje Eu vou molhar Uma noite apenas Vai ser pouca Toma e love Eu queimo a roupa Um emember hoje Vai rolar A única roupa Vai ser de campo Porque a sua blusa Branca De champanhe hoje Eu vou molhar Ai cê vai ter que tirar Ai cê vai ter que tirar Tira 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 Isso fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí o que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O pouco eu não me ludei Obrigada por estragar tudo Isso fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí o que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O pouco eu não me ludei Obrigada por estragar tudo Rapaz, eu tenho que te contar um negócio Eu acho que você não lembra não Marília, essa música é bem mais força, mamada, né não? Maraíba fica de santa, mas não sei não Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A perna bambiou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o caçom Derrubou a caixa de som pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte eu não deixei Já tava tudo rodando, rodando De outra rodada Amiga, você tava bebassa Subindo na mesa virando garrafa Amiga, você tava bebassa Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, você tava bebassa Subindo na mesa virando garrafa Amiga, você tava bebassa Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha rancar Ai do céu! Toma vergonha, Marília! Nem nem falou que era eu, viu? Eu acho que era bom terço, não era eu Então era o Manoívio, ó O que que aconteceu, gente? Qual é a sua história aí? Diz que a coentra me virar Tomou duas seguidas, perna bambiou Ainda não lembrou, vou te falar Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex da sua sorte Eu não deixei, já tava tudo rodando Rodando, pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha rancar Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha rancar Amiga, cê tava bebaça Gente, eu não lembro Mas foi bom Maiara, cê tava bebaça Maiara, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha rancar Marília, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha rancar Maria Mendonça Maria Mendonça Não era eu Te vejo em todos Foi Ari Maraíza Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Anda bem docinho E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se moldeando por dentro Tá se moldeando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se moldeando por dentro Tá se moldeando por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu de esquecer Tá desesperado falando de mim Que eu sei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu de esquecer Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se moldeando por dentro Tá se moldeando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se moldeando por dentro Tá se moldeando por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu de esquecer Tá se moldeando por dentro Que eu sei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu de esquecer Vamos contar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá se moldeando por dentro Assim, assim Tá se moldeando por dentro Eu já fiz o seu de esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz o seu de esquecer No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? A gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade não se te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade não tem lugar e nem hora pra dar um beijo Não tem lugar e nem hora pra dar um beijo Na verdade é que amante não quer ser amante Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou só mais uma carona No final de uma palavra Me vou me sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Sousa mais uma carona No final de uma balada Sabendo o nosso amor Os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sopre comigo Sopre comigo Assim esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia Meu povo Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lua Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lua Mas a mãe me assume Tutucedês.com.br E pra minha surpresa E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza E agora vem falar que foi fraqueza Respeita quem te ama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me lua Meu coração não é a casa da mãe Joana Pra você bagunçar, respeita amor Respeita quem te ama Você acha que me lute Ou vaza ou me assume Sem saudade de você, viu? Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não me peça aberto Tá se envolvendo por dentro Tá se envolvendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se envolvendo por dentro Tá se envolvendo por dentro Tá espalhando por aí que eu escriei Que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Tá se envolvendo por dentro Tá se envolvendo por dentro Eu sei que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Toma distraído E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se envolvendo por dentro Tá se envolvendo por dentro Eu já fiz sorte de esquecer